Música Elas não se contenta, joga na cara Não se contenta, joga na cara É putaria né Então tu toca o pão nas gatas Sou bom de quem tá comendo H everything emocionado É putaria né Então tu toca o pão nas gatas Sou bom de quem tá comendo H everything emocionado Ataca Porra Então tu toca o pão nas gata Então tu toca o pão nas gatas Essa vai especialmente pras meninas delinquentes Que gostam de dar, gostam de dar a buceta Vai pra trás e vai pra frente, sei que é experiente Sentando na, sentando na marreta Vai sentando, vai, fica na marreta Vai sentando, vai, fica na marreta Vai sentando, vai, fica na marreta Vê na cara que tu tá buscando 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 Vai sentando, vai, fica na marreta Ouvir me cantar, ouvir me cantar Movimento, seré com a piranha Ouvir me cantar, ouvir me cantar Movimento, seré com a piranha Elas não se contenta Joga na cara Não se contenta Joga na cara É putaria, né? Então tu tá com o pão nas gatas O bonde que tá comendo As piranha emocionada É putaria, né? Então tu tá com o pão nas gatas Mas o bonde que tá comendo As piranha emocionada Ataca Taca Taca Porra Taca Taca Então tu tá com o pão nas gatas Ataca Taca Taca Porra Taca Então tu tá com o pão nas gatas Essa vai especialmente Pras meninas delinquentes Que gostas da Gosta de dar a buceta Vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente Sentando, não Sentando na marreta Vai sentando, vai Fica na marreta Vai sentando, vai Fica na marreta Vai sentando, vai Fica na marreta É na cara que tu tá buscando Te deixar sentar no time inteira É na cara que tu tá buscando Te deixar sentar no time inteira Vai sentando, vai Fica na marreta Ouvi-me cantar, ouvi-me cantar Ovi-me cantar, ouvi-me cantar Ovi-me cantar, ouvi-me cantar E você sempre me ama E eu, pra uma decepcionar Quando o seu filho Para ter que estar Eu adoro Quando você senta, com o vento me desconcentra E hoje não pode esperar, que eu tô com a luta E tu tá sentado, e tu tá sentado E tá forte mulher, o senhor vai parar E eu sei bem que você é tão acertado Eu de frente tu toma arrasado De costa tu toma arrasado Eu de frente tu toma arrasado Eu de frente tu toma arrasado Eu de costa tu toma arrasado Ela vem rebolando cabuda Essa danada não tá de bobeira Vem rebolando cabuda Essa danada não tá de bobeira Vesse com a rabeta Sobe com a rabeta Joga o bucetão Por menor que a faixa preta Desce com a rabeta Sobe com a rabeta Joga o bucetão Por menor que a faixa preta Papo de uísque A garrafa na boa Na via Essa pata ela cansa de vir Vai lá via Joga no goçudo Joga esse rabo por cima de vir Ela acerta que a garrafa no gocudo A babia tá demais Vai Camila vai Vai Camila vai Vai Camila com a xerefa No peruco de sas e paz Vai Camila vai Vai Camila vai Vai Camila com a xerefa No peruco de sas e paz Eu me recordei da nossa transa Você dizendo que me ama E eu Pra não decepcionar Quando o seu Para ver que a estrada Eu Adoro quando você senta Tudo bem que me desconcentra E hoje Não pode esperar Que eu tô falando Então Muito prazer Então foda mulher Por ser como foda Que eu sabia que você Então Me dá um sentado De costas tu toma arrijada De costas tu toma arrijada De clothas Tu toma arrijada De costas tu toma arrijada De Quatro De Corte tu Toma arrijada De quatro Tu toma Tu toma Para Ela vem rebolando com a bunda, essa danada não tá de bobeira S com a rabeta, sobe com a rabeta Joga o bucetão, por menor que é faixa preta S com a rabeta, sobe com a rabeta Joga o bucetão, por menor que é faixa preta Papo de uísque, a garrafa não é boa, na vinha safada não precisa ver A babinha jogando com sujo, joga esse rabo por cima de mim Ela acerta que eu não gostoso, a babinha tá demais Vai cabir lá, vai, vai cabir lá, vai Vai cabir lá com a xerefa, no peruco, só de paz Vai cabir lá, vai, vai cabir lá, vai Vai cabir lá com a xerefa, no peruco, só de paz Ouvi-me meta Ouvi-me meta, ouvi-me meta, ouvi-me meta, ouvi-me meta, ouvi-me meta, ouvi-me meta, ouvi-me meta Pois se vagabundo já tá te olhando, é porque a jota já tá dando, esse já deu, vai dar Se não deu, já tá chupando, esse já deu, vai dar Ai, 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 ai Se bandido é bom demais, olha só o que ela faz, quando dá forçado tá Ouvi-me meta, cai, 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 na rua do pai, cai, 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 na rua do pai, cai, 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 na rua do pai Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz, quando dá forçado tá Ouvi-me meta, ouvi-me meta, ouvi-me meta, ouvi-me meta, ouvi-me meta, ouvi-me meta, ouvi-me meta Pois se vagabundo já tá te olhando, é porque a jota já tá dando, esse já deu, vai dar Se não deu, já tá chupando, esse já deu, vai dar Ai, 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 ai Se bandido é bom demais, olha só o que ela faz, quando dá forçado tá Ouvi-me meta, cai, 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 na rua do pai Se bandido é bom demais, olha só o que ela faz, quando dá forçado tá Ouvimos cantar, ouvimos cantar Tem cinco piranhas juntas rodando aqui no baile Tem cinco piranhas juntas rodando aqui no baile Elas rodam atrás do DJ, só pra tomar pirocada Roda atrás do desenvolvido, só pra tomar pirocada Elas rodam atrás do DJ, só pra tomar pirocada As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar tanto implora, pra jogar na cara As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar tanto implora, pra jogar na cara Joga de lado, fica de quatro, então vem vem capiranha Joga de lado, fica de quatro, então vem vem capiranha Joga de lado, fica de quatro, então vem vem capiranha Joga de lado, fica de quatro, então vem vem capiranha Eu vou cachorrada na tua cara, pra te ensinar como é Te beijo nos pés, a cabeça e deixo tua piroca em pé Vou beijando o seu pescoço e me faça, passa mal Eu vou descendo e vou beijando a cabeça no seu pau Fecha os olhos e relaxa, se ligar no meu macete Pagam que eu acerquei na vontade, seu cacete Em cima de ti é o tempo, fazendo pra e vem O gosto contigo fica o leite comigo, vem Em cima de ti é o tempo, fazendo pra e vai O gosto contigo fica o leite comigo, vem Tem cinco piranhas juntas, rodando aqui no baile Tem cinco piranhas juntas, rodando aqui no baile Elas rodam atrás do DJ, só pra tomar pirocada Roda atrás do desenvolvido, só pra tomar pirocada Elas rodam atrás do DJ, só pra tomar pirocada As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar vento e implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar vento e implora pra jogar na cara Joga de lado, fica de quatro, então vem vem capiranha Joga de lado, fica de quatro, então vem vem capiranha Joga de lado, fica de quatro, então vem vem capiranha Eu vou cachorrada na cara pra te ensinar como é De beijo nos pés, a cabeça e deixo tua piroca em pé Podejando o seu pescoço e me faça, passa mal Eu vou descendo e podejando a cabeça no seu pau Veste os olhos e relocha, se ligar no meu macete Podejando o seu cacete Em cima de ti é um tempo, faz a luta e vem Pouso contigo, fica o leite comigo, vem Em cima de ti é um tempo, faz a luta e vem vai Pouso contigo, fica o leite comigo, vai Pouso contigo, fica o leite comigo, vai 25 é natal, 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau, já 31 você senta de novo Já 31 você senta de novo Quero ter essa vaga via safada, olha se liga pro pau, mulher dodo Hoje é porque eu em 2017 vai fuder de novo em 2018 Olha o ZW cantando pra tu, vamo na via que tu possa pau Se você chegar um pouquinho, pode gostoso ou até carnaval Nega por cena por cima garota, na vacheira com cima do pau Vai, pode ir pra caralho até cedar o cannaval Toma piroca, toma pau Tem 5 piranhas juntas rodando aqui no baile Elas rodam atrás do DJ, só pra tomar pirocada Roda atrás do DJ, só pra tomar pirocada Tudo normal, pode ir pra caralho até cedar o cannaval Tudo normal, pode ir pra caralho até cedar o cannaval 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo, dia 25 tô sentando pau, dia 31 você senta de novo, dia 25 tô sentando pau, dia 31 você senta de novo Beto nessa vaga via safada, olha se liga pro pau mulher todo, você é porque eu em 2017 pra fuder de novo em 2018 Olha o ZW cantando pra tua, vamo na via que tu possa pau, se você chegar um pouquinho, pode gostoso ou até carnaval Negra por cima, garota, não vai ser negra por cima do pau, pode pode tocar, olha até cê dá o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau, pode tocar, olha até cê dá o carnaval Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau, pode tocar, olha até cê dá o carnaval Tem sim, piranha juntas rodando aqui no baile Tem sim, piranha juntas rodando aqui no baile Elas rodam atrás do DJ, só pra tomar pirocada Roda atrás do desenvolvido, só pra tomar pirocada Tudo normal, bagá-la instalar no pau Tudo normal, bagá-la instalar no pau Tudo normal, bagá-la sustar no pau Vai! Vam orar instalar no pau Vai! Vam orar instalar no pau Povimenta Povimenta Obrigado.